Aviso o Hobbit que o cara trollar dele nasce fio de cabelo branco em mim Fez algo com o cabelo, Tim? Lavei, mano Esfreguei dois minutos com o shampoo, é isso Ah, eu não queria jogar jungle, mano Na moral, vou fazer a boa O que ele vai pegar, mano? Tá legal Ai, véi, a mumu, mano Vomide, rapaziada, cara, lançou a mumuzão, fi Frangalho, frangalho, vamo Esse jogo vai ser o seguinte O Shemid foi top, o Shemid foi top O Shemid foi top, o Shemid foi top Esse bot aí, ó Afelius, Lulu contra a Karma e a F... Pera, ó Kaisa, Lulu contra a Férias e Karma Nem ligo, véi Eu vou agankar top Nunu top, o Tim vai me matar, família O cara quer que eu joguei Nunu top aqui, Tim? Que que cê acha? Pera, eu saí, véi Bom, estou com ele estacado aqui, Tim Na próxima eu acho que eu consigo, hein, véi Tá, né, tem Ignat Já vai chegar na Wave aqui Ele já perdeu o Mega, ele tá metade HP É o One Shot Eu já vou dar base TP, então Moro, já vou puxar a Hard Vai chegar na Torra, não, não vai Não, não, eu sou bandando, então Eu sou bandando Boa, boa Ele tem TP? Tem, vai dar TP aqui na Wave Dá pra divear ele, não? Será? Quer baitar não pra ir tepar a Catapa aí, ó Baita, baita, baita Opa, tô indo, tô indo Finge que cê é burro, finge que cê é burro Eita Ai, cê tankou, véi Ai, cê tankou É pra cê sair vivo Danado ainda, cê fulgur, tô agradece Boa Cara, cê tá de Predador, não sabia cê tá de Predador, putácio Tô, cheguei, cheguei rápido ali, maluco, véi Pô, tô atrás dele, tô atrás dele Vou jogar ele pra você, vou jogar ele pra você Será que dá, véi? Então, robô Tá safe, 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 safe Eita, não vou conseguir não, não consigo ir Não, tá de boa Flash, né? Tá safe, tá safe, só agradece Flashou É, agora eu subo pra cê Ai, o Kog Nossa Relaxa, relaxa, relaxa Não, tipo, ai Não tem W, é isso daí mesmo Amor, flash? Meu amigo Não tem flash esse cara Eu votei, votei, votei Eu votei Uh Falou Ó o Mumu Ó o Mumu Vai, Mumuzão Vai, Mumuzão Ele não mata, não Confio Eu tô indo aqui, tô indo aqui Pra ele não matar vocês Meu amigo Esse cara não tem flash Meu Deus O cara pegou Ai, o Zeraf pegou seis, véi Ai, mano Nossa, por essa eu não esperava, véi Aí é foda O cara falou pra você fingir que eu era ruim Aí o cara falou que eu já posso parar de fingir já, mano Ih, o cara faz? Faz, pô Tô indo bravo, tô indo bravo Você tá longe pra c****, eu vou morrer aqui, pai Não, eu tô rebotado ainda Não gasto tudo assim, cara Relaxa, relaxa Tô chegando puto, tô chegando puto Vou meitar Tá sem ult os dois, os dois corners top sem ult Ah, tô te esperando aqui Ai, dá cara aí Ó, o cara ficou com medo Você bota fé Ó, 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 ó Tem flash, tem flash Tem flash, tá sem flash, Sipá Vamo pra lá, vamo pra lá Corre, 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 corre Cancelou, cancelou Saiu, saiu Só agradeço, só agradeço Pegamos o drag ainda, véi Pegamos o drag Paramos o Herald É, Sipá Os caras não jogaram long, não, né Jogaram tib aqui Vou dar um TPzinho bot Ali, Sipá, hein Ó como eu vou, ó como eu vou O cara deixou o Herald comigo É humilde demais, mano TP do mid, TP do mid Matei Matei Não tenho nada aqui pra pegar ele Eu tô top, mano Não posso dar TP agora não Eita, tem uma galera aqui, véi Aí, nossa Você vai morrer, geral Ah, vou morrer também, véi Na real eu não vou não Pô Tem cap de meuzinho, que desgraça Boa, Tim É isso Dá pra levar não, hein Tá bom, tá bom Que isso, que isso, que isso Então toma Eita Tô tankando Pare de tankar, morri Nossa Ela te salvou muito, fé Só agradece, só agradece Vai ser 4x5, ó Ó lá o bot Se liga Se liga Eles tem visão aí, mano Não vai dar, não Ah, um robô, véi Mano, só vem, véi Ai, bonecão, bonecão Ai, bonecão Será que eu pego ele? Será que eu pego ele? Pra ele dentro Pega, 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 pega Não corre muito, pô Aí, carai O cara no mid ali, todo bobo Olha esse boneco, véi Cara, que boneco é esse, mano? Que isso, mano? Ah, esse zera Porque eu vou daivar ele, mano Daivar? Então vai Boa Ai, ai, tô em mim Bonecão, 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 bonecão Tem flash, tem flash, tem flash Boa Carminha, Carminha Ou o Kong Tô na Carminha Ai, tô com um de vida Tô com um de vida Meu Deus, olha o tamanho Tô invisível Meu Deus, eu errei a cavalgada Invisível, mano Tô de base Tem Drake, hein? 30, mano Tem útil? Tem, em um minuto Nossa, tô, tô, mano Tô, trogulhos agora, viu, mano Nossa Ih, fodeu pra mim aqui Azedou, azedou, azedou Aí, azedou Lagou, véi Azedou porque eu tô longe Não, tá de boa, tá de boa Lagou, essa é famosa Lagou, lagou aqui Tô chegando bravo Tô chegando bravo Nossa, cai essa lagou também Foda quando lagou Tão pegando o... Drake, mano Cai essa lagou, mano Confia no encasada? Vai levar essa em Minion mesmo? Confia no encasada ou não? Confio Eu tenho ult, eu tenho ult Eu tenho ult A gente dá pra vocês não aparecerem Você acha que eu ligo? Ih, não tem flecha com arma Tô tankando, tô tankando pra nós Tá todo mundo descendo Cinco bot Tô sem nada, tô sem nada Ih Calma, 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 devagar Calmou, calmou Não tem flecha do xeratone Devagar Morremos Calmou, calmou Calmou Boa Ai, ai 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 Noooos Ai, pato ali Quase, mano Ia ser bonito demais, velho Jogamos 3x5 ali, né? É É patrão, né? E o almomou, como vai? Tem TP, velho Hahahaha Ah, o Dooley aí, o almomuzão Tá Eita, tem um Tá todo mundo aqui, velho Puxar mais uma bot que é meu esperar Ah, então, pô puxar aí Ó, vamos insertar agora isso da TP atrás, aqui Deixa eu dar B primeiro, cara Dá B, dá B, então vai ter brilho aqui Não faz mais Não, vai ter brilho, não tem como esperar, não Dá a morte, deixa eu dar em calma É, não, é no nosso tempo, velho Tem que vir Calma aí Nossa senhora Cadê tu, Robô? TP agora Ó, o bonecão aqui Antes tarde do que nunca Ó, o Zera, feia o Zera Chegou na hora, hein, Robô Ah, ele blocou, meu Quer a kill? Não Ó, Carminho, tá louco Por que? Hahahaha Cara, o que tá acontecendo aqui? Ó, outro aqui Ai, eu tô tancando, velho Vem, vem, vem que eu tanco Vem que eu tanco Ai Tô tancando Pare de tancar, pare de tancar Vai, Adi Boa, boa, boa Mano, deve dar dó dos cara na solo kill, né mano Contra nós Os cara só toma cada dive Que eles não entendem nada, mano É, a gente só joga com uns bonecos muito... Muito idiota, velho Ele se perde, é Nossa Ele se perde, é Nossa, vou atar todo mundo aqui, pô Sim É o doody Ó, o boneca, o boneca bate no Ai, 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 ai Nossa Nossa Quase de baixo, tem a ver Ai, ai, ok Eita Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu um inibidor Vamos acabar o game, vamos acabar o game. Tá doido esse cara aqui, não tá não? Opa, ele não tem TP não na real. Vocês tão doidos aí. Relaxa. Nossa, perdeu o game. Nossa, acabou o jogo aqui, véi. Meu Deusinho. Sabia mano, sabia. Tô pegando, foi esse bonecão aí perto da minha aguinha pro Cotá. Vai, eu tenho ult, eu tenho ult. O Rafael, o bonecão ali, pô. Boa aí, Robô. Entra naquela arminha ali. Corre, vamos aqui então. Ah, tem duas arminhas, essa eu nunca vi, mano. Mano, essa eu nunca vi, na moral. Ajuda, 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 dá pill. Tá, véi, não dá, não dá. Dá pill pro carry. Ah, mano, o cara botou duas armas no chão, mano. Bonecão, véi. Ó, quando ele for puxar o otraway, vamos teipar aqui. Não adianta? Não, acho que eu vou agora já. É, vamo, 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 vamo. Ó o bonecão, bonecão. Vamo ver se é bonecão que é desgrata. É, quero ver se sair vivo dessa. BNA bonecão. Ó, ajuda os cara, ajuda os cara aí. Tô indo, tô indo, tô indo. Cê, 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 Cê. Cê, 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 Cê. Vamo ver se é bonecão, mesmo. Eu vou focar. Foco o Nexus, foco o Nexus. Foco o Nexus, foco o Nexus. Cê, Cê, Cê. Só agradece, só agradece, continue na conta. Tô indo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.